Eu encontrei um bug em play de pau que me deu muitas vitórias, isso em servidor público, juntei muitas moedas e vitórias, juntei 50 vitórias e fui para o servidor ranked, e será que eu ganhei dos próximos? Será, será, será? Até o final desse vídeo, bora lá! Pessoal, se você sabe aqui ó, a invisibilidade você não pode usar no standoff, ou seja, no momento a qual você está x1 com uma pessoa, mas olha o que eu consigo fazer, eu consigo, é tuca game, é muita vitória, vamos chegar a ser pró! Sumiu! Aô, potência! Sumiu! Subiu! Ai mamãe! Subiu! Subiu! O miserável é um gênio! Subiu! Subiu! Tome! Subiu! 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 Eu estou invisível E está stand off Olha a bola que confusa O cara também estava invisível Se inscreva no canal O que eu fiz agora pessoal Eu teletransportei para um server Pro, um server de level 50 Mais, então lá estou eu aqui Vim para um server Mais difícil de ganhar Beleza? Só nego bom Só nego bom Eu estou ali em penúltimo É agora que eu quero ver se essa habilidade Vai dar certo aqui ganhando desses pró Olha pessoal Pode ver aqui, só os bonzão mesmo Só nego bom Mas meu medo pessoal, sabe qual é? É usar a habilidade invisível ali no stand off E eles acharam que eu estou de hacker E eles me baniram Vamos ver Só tem um jeito de saber, bora lá Bora lá Olha o nível desses caras Ai Sumiu Está chegando o momento Ai, só que os caras são muito pró É difícil chegar com a invisibilidade no final Mas eu vou conseguir Eu acho que é agora Ah, mas eles vão falar que eu estou de hacker Eles vão falar que eu estou de hacker Pode dizer, pode dizer Vão falar que eu estou de hacker Mas não estou Olha lá, essa bola está perigosa Olha lá, olha lá Vai falar que eu estou de hacker Vai falar que eu estou de hacker Olha, olha Sumiu Olha lá Ganhei dos pró Ganhei dos pró Ganhei dos pró Ai, vamos lá seus pró É tudo pró É tudo bonzão Olha, é tudo bonzão O Tuque é o último aqui O Tuque é o penúltimo O Tuque é o penúltimo Os caras devem estar loucos Os caras já vão começar a xingar eu já já Olha os caras Olha a habilidade dos caras Esses caras aqui jogam Mas eu também sei jogar Rapaz Ai, não cheguei aqui a tua não Cheguei aqui a tua não Olha lá, já está chegando o momento de eu ficar invisível Olha lá Olha lá Vou deixar a bola bem rápida Vou trollar Olha lá, olha lá Olha lá Tem outro invisível Mas eu vou ficar invisível Agora ficam os dois E daí Vai, vai Que eu quero pressão de off Vai Olha lá, olha lá Só está eu Olha lá Vai Vai, cara Joga aí Joga aí Joga Mais um Mais um pacote Aqui é eu Vai Vai Não, não vai dar tempo Aí Olha lá, olha lá Olha lá Doideira Bola doida Bola doida Bola doida Mas o cara Também está invisível Oh Olá Oh E que está treinadíssimo É agora Já vou ficar invisível É só esperar o meu momento Com os caras muito bons Cheio das coisas Meu Vai Oh Que poder é esse Meu Deu até lag aqui no meu jogo Deu até lag aqui Está chegando o meu grande momento Está chegando o meu Eu vou guardar Vou guardar a invisibilidade Para o momento certo Na hora certa No momento certo Socorro Lá vai Lá vai Nossa Estou comendo Estou querendo usar Estou querendo usar Não estou aguentando Não estou aguentando Estou ficando ansioso Ai, ai, ai Lá vai eu Os caras muito pro Oh Usei Foi mal Foi mal Usei Fiquei nervoso Fiquei nervoso Usei Fiquei nervoso Usei Olha o cara tem um escudo Já começou Já começou a pancadaria Bicho Tem muita gente ainda Tem muita gente ainda O cara perdeu É agora Enquanto isso A minha invisibilidade É só voltar Volta invisibilidade Volta Volta Fiquei Está chegando o momento Acho que eu vou ganhar mais uma Tá chegando Nossa Deu um lagzinho Eu achei que eu tinha perdido Eu achei que eu tinha perdido Eu achei que eu tinha perdido Nossa Acertei um pró Sem o bug Acertei um pró Sem o bug Acho que é agora Por que essa bola Está virando Apenas Em mim Não pode Ser Ai Vai Vai Nossa É eles contra eu Não pode ser É agora que eu uso Receba Invisível Invisível Prousada Receba Já toma aqui Já toma aqui Prousada Aqui é eu Rapaz Opa Opa Frutti frutti O Seque mouzi Rapaz Dois Já foi dois Já foi dois Já foi dois Rapaz Aqui é eu Congelou a bola Já estou invisível A bola ia virar em mim Já fiquei invisível Lá vou eu Sai de perto desses caras Sai de perto desses nubes Vem pra cá Vem pra cá Já estou aqui Já estou aqui Já vou sumir Já vou sumir Vixe Tem um cara aqui Mais estranho Ai essa bola Está querendo virar em mim Estou achando Quer ver Quer ver Não 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 em mim Vai chegar Vai dar certo Vai dar certo É só com calma Vai devagar Que eu vou usar a invisibilidade É agora Coitado E aí moço Foi mal Subiu Ai que delícia Ai que delícia Pessoal aí no meu canal Tem muitos vídeos legais Assista aí Olhe do lado Vamos se divertir Canal Tuka Gamer Um dia seremos milhões Moins 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 E aí